Voltamos e agora nossa aula de português. É hora de colocar a cabecinha para pensar. Hora do autor é você. Vamos lá ver o que você vai ter que pensar e produzir. Você vai criar um folheto informativo. Antes de mais nada, coloquem a data de hoje aí, dia 16 de setembro. Criando um folheto informativo. Então a Pro vai explicar tudo o que você deverá fazer. Preste atenção. Marina, Otávio e Emília gostaram tanto da ideia de Massaro que começaram a pensar em outros assuntos que poderiam ser abordados nos folhetos que iriam elaborar. Já sei! Podemos fazer um folheto sobre o vírus da Zika. Ótima ideia! Aprendemos que o mosquito que transmite essa doença é o mesmo que transmite a dengue. Ele precisa de água limpa e parada para se reproduzir. Vamos levar essa ideia para o restante da nossa turma? Acho que todos vão concordar com essa ideia também. Olha só o que eles pensaram. Então a turma toda topou fazer folhetos informativos sobre o vírus da Zika para uma nova apresentação. Lembre-se que um folheto contém frases curtas e de fácil entendimento. Além disso, as ilustrações informam de maneira rápida o assunto tratado. Então, como nós não podemos fazer juntos, porque cada um está na sua casa, você pode até pedir ajuda para o papai ou para a mamãe. O que você deverá fazer? Você vai precisar de uma folha de papel sulfite. Você vai fazer o seu trabalho com a folha deitada na horizontal, para que ele fique com uma apresentação mais atraente. Porque se você fizer na vertical, dependendo da figura que você for colocar, vai ocupar muito espaço. Então, na horizontal fica melhor a visualização, certo? Depois, você vai pesquisar o nome científico do mosquito. Que mosquito? De quem que eles estavam falando? Do mosquito da Zika? Olha lá! Como esse mosquito pode transmitir a doença chamada Zika? Quais as formas de prevenção? O nome científico, ele é composto de duas palavras. Excepcionalmente, às vezes pode vir até três. Mas a grande maioria são duas palavras. E essas palavras, elas são difíceis de falar. Porque os nomes científicos são escritos em latim, uma outra língua. Exemplo, o lobo. O lobo, o nome científico do lobo é Canis lupus. Viu só? Então, você vai ter que pesquisar tudo isso que está aqui nessas três bolinhas, nesses três tópicos. Você vai juntar todas as informações e vai criar frases simples e de fácil entendimento. Você também tem que ilustrar o seu folheto. Você pode desenhar ou você pode colar as imagens. Quando todos os folhetos estiverem prontos, quando o seu folheto estiver pronto, você vai tirar uma foto bem bonita do seu folheto. Coloca o seu folheto na mesa, pegue a sua câmera, focalize de cima para baixo e tire uma foto, ó. Coloca a foto bem bonita do seu folheto, para que todo mundo possa ver. E depois, é claro, uma foto sua segurando o seu folheto e mande para a Pro. Porque depois, quando a Pro receber todos os folhetos, a gente vai fazer uma exposição virtual. Eu vou criar uma exposição com todas as atividades para que você possa ver o folheto do seu colega, certo? Então, a nossa atividade desta aula é isso. A criação de um folheto. Então, mãos à obra. Já, já a gente volta.